Bom dia, meus amores! Como nós estamos? Vamos lá retomar a nossa aula de biologia, tá? Hoje nós vamos começar a trabalhar a biologia celular. Lembrando, pessoal, que nós já vimos algumas aulas relacionadas a esse conteúdo, tá? No começo do ano letivo. Então, vamos recapitular alguns termos e outros nós vamos acrescentar o nosso dicionário particular, a nossa cabecinha, tá bom? Vamos lá! Introdução à biologia celular. Gente, a biologia celular antigamente era conhecida como citologia, ok? É uma parte da biologia que vai estudar nada mais, nada menos que a célula por completo, as suas organelas, as suas funções, tá? A função de cada parte que compõe essa minúscula estrutura que nós encontramos dentro de todo ser vivo, tá bom? Ela procura diferenciar as células tanto vegetais, tá bom? Observando também suas grandes semelhanças. Essas células, pessoal, elas não são iguais. Nós temos células vegetais, células animais, células bacterianas. Então, cada célula dessa apresenta uma característica própria. Então, a área da biologia que tem essa função de estudar cada célula dessa é a biologia celular, tá bom? Que é a antiga citologia. Para nós entendermos isso, nós vamos compreender, pessoal, que todo ser vivo é composto por célula. Porém, gente, nós estamos, nós enquanto seres vivos, né? Nós estamos incluídos dentro de níveis de organização. E esses níveis, ele se inicia com a presença do átomo. Esse átomo se une, forma a molécula. Várias moléculas se unem, formam as organelas, que formam as células, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e a nossa biosfera, né? Que nós estamos incluindo dentro da parte do planeta que tem vida. Então, por isso que aí na imagem está o Brasil, né? Que nós estamos no Brasil. Então, observe que a célula, gente, dentro desse gráfico, ela é o quarto nível de organização. Ela é uma estrutura microscópica, que sem ela, não tem a formação de um indivíduo vivo, ok? Para nós entendermos essa questão da biologia, nós temos que estudar também quem foi, as pessoas, quem foram as pessoas que primeiro se interessaram a esse estudo, né? Então, para isso, nós temos que saber um pouco da história da biologia celular. A biologia da celular, ela acompanhou a história do microscópico, tá bom? Esse microscópico, pessoal, ele foi o primeiro microscópico a ser idealizado, né? Que foi feito, foi em 1595, tá certo? Por Zacarias Jansen. Já Hans e Zacarias Jansen, no século XVI, né? Aconteceu a invenção desse microscópio, ok? As primeiras observações de células foram feitas no século XVII, por Robert Huck, um dos maiores genes da ciência experimentais do século. Esse estudo, pessoal, aconteceu na Inglaterra. Como que aconteceu esse estudo, né? De Robert Huck? Na verdade, Robert, ele era um grande curioso, né? E ele foi uma das pessoas que se interessou muito pelo estudo da citologia, ou seja, o estudo da célula, né? Então, primeiro, ele observou uma cortiça, que é um tecido vegetal morto, que compõe um super vegetal, né? Ele observou essa estrutura e viu que nela existia vários, vários compartimentos, e esses compartimentos, né? Ele determinou, ele entendeu que ali são células, deixando claro que esse super, gente, é uma célula vegetal morta, que forma a cortiça do vegetal, tá? A célula, pessoal, né? Ela é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. A maioria só pode ser observada com o auxílio do microscópio. O que que isso quer dizer? Gente, a teoria celular diz que todo ser vivo, ele é formado por célula. Então, quer dizer que todo ser vivo, ele tem seu metabolismo, né? E ele também tem uma unidade funcional e a menor unidade que compõe o ser vivo, que nada mais é do que a célula. Algumas, pessoal, só podem ser vista com o uso do microscópio. Outras podem ser observadas a olho nu. Poucas, né? Mas existem. Os microscópios, pessoal, existem o óptico comum e o óptico composto, né? Esse microscópio, ele pode aumentar até duas mil vezes. Pode-se observar células vivas, em natura, né? A fresco ou mortas, que são células fixadas, que são células colocadas em estudo, mas elas são feitas, botadas nas lâminas, ok? Elas podem ser utilizadas, podem ser utilizadas corantes para realçar a estrutura celular. Então, quando o cientista, ele faz a... essa lâmina, pessoal, geralmente eles colocam corantes para realçar mais as estruturas, o núcleo, a membrana, tá bom? Nós temos o outro microscópio, que é um microscópio mais... em questão de resolução, ela tem uma maior... ela é mais preciso, né? Tem até 160 mil vezes e ele pode aumentar, né? Essa quantidade aí. Compare o microscópio óptico, duas mil vezes, com o microscópio eletrônico. Então, você observa que nesse microscópio eletrônico existe uma maior eficácia na observação, né? Você pode observar a estrutura ultracelular, tá bom? Então, olha um exemplo da bactéria Escherichia coli, no aumento de 10 mil vezes, um piolho moderna, né? Visto ao microscópio eletrônico, tá certo? Então, você observa que tem uma maior... é mais preciso a observação nesse tipo de microscópio, ok? Algumas características que nós podemos determinar dos seres vivos são organização celular. Para começar essa organização celular, nós sabemos que essa célula tem que se organizar em determinadas estruturas, tá? Para formar os tecidos. Esses tecidos, cada um tem a sua função, tá bom? Observe que as células, pessoal, elas são organizadas de acordo com a sua afinidade, formato e também da sua função. Todo organismo vivo, ele tem a sua própria composição química, ele tem a sua forma de reprodução, seja reprodução sexuada, onde nós encontramos maior variabilidade genética, ou também uma reprodução do tipo assexuada, que vai gerar indivíduos geneticamente idênticos aos seus progenitores. Todo ser vivo também, ele tem uma taxa de crescimento, desenvolvimento e metabolismo, sendo que esse metabolismo, pessoal, ele pode ser determinado de dois tipos, o anabolismo e o catabolismo. Toda vez quando eu falo de anabolismo, eu vou falar do processo que constrói moléculas complexas, a partir de moléculas mais simples, tá bom? Mas para isso, eu tenho que dizer que para essa formação precisa necessariamente consumir energia. Então, toda vez quando eu falo dessa formação de moléculas complexas, a partir de moléculas simples, eu vou falar de um anabolismo, lembrando que também precisa de energia para isso. Nós temos outro processo, que é o catabolismo, que nada mais é do que o conjunto de reações envolvidos na degradação. Ou seja, nesse catabolismo vai acontecer a quebra de moléculas complexas e vai formar moléculas menores, ou seja, são formas metabólicas contraditórias, tá bom? Contrárias. E geralmente, pessoal, esse processo de catabolismo, ele fornece energia para o organismo, tá bom? Todo ser vivo também, ele evolui. Então, todo ser vivo, ele apresenta uma taxa evolutiva, ou seja, ele vai melhorando ou não durante o seu desenvolvimento. Nessa evolução, pessoal, geralmente, nós temos uma melhora do ser vivo, tá bom? Então, geralmente, nós temos também, só nós lembrarmos da evolução, no nosso caso, do Homo sapiens, né? Por todos os percursos evolutivos que nós passamos para nós chegarmos até aqui hoje, né? No nosso século e também no ano de 2020. Essas respostas também a estímulos são exclusivas dos seres vivos, tá bom? Então, nós temos estímulo-resposta dentro do nosso corpo. Então, se eu sou estimulado, eu vou ter uma resposta àquele estímulo. Então, se eu estou estimulando, se você, se eu estou estimulando vocês a estudar biologia, eu quero que vocês aprendam e vocês vão me dar um retorno e para vocês também, tá bom? É uma resposta ao estímulo que eu estou dando, um exemplo. E nós temos também a homeostase. As células, pessoal, elas falam, né? Elas dizem que no latim significa uma cavidade pequena, como nós observamos lá no microscópio com a cortiça. Ela é a menor porção viva, tá bom? Do ser. Então, observe que nós, seres pluricelulares, nós somos organismos compostos de muitas células. Porém, né? Dentro dessa união para a formação desse nosso organismo, nós temos células microscópicas que se unem para nos formar, né? Então, ela é a menor porção de matéria viva. Elas realizam as principais funções apresentadas por um micro-organismo mais complexo. Número de células. Nós temos organismos que são unicelulares, que são formados de uma única célula, né? Exemplos protozoários, bactérias. E nós temos organismos chamados de pluricelulares, que nada mais são que organismos formados de duas ou mais células. Exemplos, nós, seres humanos, nós temos 10 trilhões de células, aproximadamente, aves, peixes, samambaias, etc. As bactérias são organismos unicelulares. Nós podemos observar sua estrutura e formação. São organismos flagelados, né? Que são procariotos. Nós temos os protozoários. Nós temos várias formas aí, observado. Nós temos organismos pluricelulares, que são organismos formados de muitas células. Nós temos animais, nós temos vegetais, tá bom? As células, pessoal, elas apresentam diferentes formas. Nós temos células, por exemplo, células sanguíneas, que são discóides. Nós temos as células esféricas. Nós temos células que são mais alongadas, né? São células chamadas de fusiformes. Nós temos também as células que formam o sistema nervoso, né? As células neural, elas têm o formato estrelado. Quais são essas propriedades que as células apresentam dentro do nosso corpo, né? Elas são complexas e organizadas, né? Possuem um programa genético, os meios para usá-lo. São capazes de se produzir, de produzir mais de si mesmas. Gente, nessa capacidade de produzir mais de si mesmas, nós vamos falar do processo de reprodução, tá? Nós vamos falar também da mitose, que é o crescimento celular, tá bom? Renovação dessas células também. A partir de uma célula pré-existente, podem surgir várias novas células, tá? Mas para isso, elas precisam da energia metabólica. Então, propriedades básicas das células. Realizam uma variedade de reações químicas, né? Se engajam em numerosas atividades mecânicas capazes de responder a estímulos e são capazes de autorregulação. Aí nós vamos falar da divisão celular, tá bom? Classificação dos organismos com relação às células. Nós temos organismos que são desprovidos de células. Por exemplo, os vírus. Porque os vírus, eles precisam necessariamente estar dentro de uma célula metabolicamente ativa para se desenvolver. Então, se eles, por conseguinte, estiverem presente em uma célula geneticamente ótima, sadia, ele vai se dividir, se multiplicar e tomar posse de todo o metabolismo da célula. Nós temos organismos celulares, os procariontes e eucariontes. Aqui, eu já vou falar de organismos. No caso, os procariontes são organismos que não apresentam a carioteca. Essa carioteca, pessoal, nada mais é do que a membrana que envolve o núcleo, que é a membrana nuclear. Então, nesses organismos, o material genético fica disperso dentro do citoplasma. Como, por exemplo, nós podemos encontrar nas bactérias e cianobactérias. Agora, quando eu falo de eucariontes, eu vou falar de organismos uni ou pluricelulares, como eu já disse anteriormente, já que esses organismos, eles já têm a carioteca, eles já são mais evoluídos, eles têm a carioteca delimitando o núcleo, né? Então, são organismos que já são mais organizados. Exemplo que nós temos, nós temos uni, nós temos protozoários, algumas algas. E pluri, nós temos animais, vegetais e etc. Tá bom? Os vírus, como eu já falei, eles são parasíticos intracelulares obrigatórios, né? Então, eles precisam estar dentro de uma célula viva para se reproduzir. Nessa parte aqui de vírus, pessoal, nós vamos deixar para a aula seguinte, tá bom? Por quê? Porque a partir daqui, nós vamos entrar em alguns outros grupos e eu preciso que vocês respondam o nosso questionário, tirem algumas dúvidas online. Eu vou estar disponível para vocês tirarem dúvidas. Então, eu preciso que vocês também acompanhem o material que está no capítulo 4 do módulo 2, tá bom? Leiam atentos, tirem as dúvidas, nós estamos aqui para isso. E facilitar a nossa vida, né? E a de vocês também, porque nós tiramos as dúvidas de vocês quando vocês estão em casa, ok? Muito obrigada, espero que vocês tenham aprendido e até mais!